O meu amor partiu Cansou dos meus vícios Mesmo que amanhã ele volte com outro feitiço Hoje o meu amor partiu E nada vai, nada vai mudar isso Meu amor partiu Cansou dos meus vícios Mesmo que amanhã ele volte com outro feitiço Hoje o meu amor partiu E nada vai, nada vai mudar isso Nada vai mudar sua cama grudada em mim Nem meu rosto inchado de mágoas O sol se escondeu lá fora Atrás de uma nuvem de água Na parede nossa história E no teto a minha tela de cinema Nela ainda vejo nosso esgrima de línguas Nossos lares Nossos lares Nossas antenas Meu amor se expulsou de mim Cansou dos meus vícios Mesmo que amanhã ele volte com outro feitiço Hoje o meu amor partiu E nada vai, nada vai mudar isso Nada vai mudar sua cama grudada em mim Nem meu rosto inchado de mágoa O sol se escondeu O sol se escondeu lá fora Atrás de uma nuvem de água Na parede nossa história E no teto a minha tela de cinema Nela ainda vejo nossa Nela ainda vejo nossa esgrima de línguas Nela ainda vejo nossos esgrima de línguas Nosso lares Nosso lares Nossa antena Meu amor se expulsou de mim Cansou dos meus vícios Mesmo que amanhã ele volte com outro feitiço Hoje o meu amor partiu e nada vai, nada vai mudar isso Nada vai mudar isso Obrigado